O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Está no ar, Expresso 104,5. No ar, o FMG Notícias. Está entrando no ar, Universo Literário. É difícil definir essa rádio porque é uma rádio ligada à universidade e a universidade é plural, ela é diferente. Mas em linhas gerais, o que é a cara da rádio FMG Educativa? Primeiro, é a cara da produção de conhecimento da universidade, mas dentro de uma linguagem acessível com as pessoas. Então é isso, é produzir esse conhecimento, mas não só produzir. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que dizer que é honesta. Então a universidade não basta só produzir o conhecimento, nós temos que mostrar esse conhecimento e ter a utilidade disso, de várias áreas diferentes. Uma outra cara da rádio que é fundamental é que dá vida, que dá textura, que dá alegria, que torna a rádio gente. É o quê? A formação complementar. A rádio é um espaço para formação complementar. Nós estamos dentro de uma instituição de ensino. E aí quem vai dar essa cara? Principalmente os estudantes. Estudantes sejam da UFMG, de várias áreas de conhecimento, não só da comunicação, não só da engenharia, mas de todas as áreas, as portas estão abertas para que eles participem aqui. E não só da UFMG, mas de outras instituições também. Então isso é importante. Além desses estudantes, que cara mais nós vamos dar nessa formação complementar? Os próprios professores, que são de outras áreas, e o fato de participar da rádio ajuda a entender um pouco o processo de comunicação. E os funcionários técnico-administrativos que estão na universidade e que tem um espaço para eles também na rádio. Então essa é a cara, a cara da formação complementar. E a última cara, ou careta, numa boa, da rádio UFMG educativa, é a careta do alternativo. É deixar de ser careta um pouco. É tratar, levar ao público de Belo Horizonte, ouvinte de rádio, uma outra alternativa. Não somos nem melhores nem piores do que aquela outra rádio. As rádios têm seu perfil, as rádios têm sua missão, mas nós estamos trazendo também uma outra alternativa. De repente você quer ouvir algo diferente, um caráter experimental, então nós vamos trazer isso para o nosso ouvinte, ou melhor, para o nosso escutante. Então é essa a cara. A cara da universidade, da produção de conhecimento, mas a cara das pessoas que fazem essa universidade. E a cara pensando o tempo inteiro na cidade de Belo Horizonte, que precisa, necessita, de um canal alternativo de rádio também, para dialogar com os outros canais que fazem um trabalho bem legal também. É claro que é uma homenagem institucional, então institucionalmente ela é importante. Mas eu vou para além disso, o que eu acho que é mais importante. Independente dos profissionais, da universidade, da Câmara, eu acho que nesse momento é uma homenagem ao nosso ouvinte. E aí eu já vou provocar um pouco a discussão. Nós temos trabalhado muito com a ideia de que não temos só um ouvinte, nós temos um escutante, alguém que atua, alguém que está ligado, alguém que interage, que reage, e não um ouvinte apenas passivo. Então acho que a grande homenagem é ao nosso escutante, que está ligado com a gente. O Núcleo de Jornalismo trabalha com três produtos aqui dentro da rádio, como é o FMG Utilidade Pública, que é um boletim de hora cheia, ele traz prestação de serviços, mais as principais notícias do momento, trânsito, esse tipo de prestação de serviço, além de falar o que acontece na UFMG, que é importante para o resto da comunidade saber, questões que são coisas que são abertas, algum seminário, cursos, que as pessoas de toda a cidade podem fazer e que a UFMG oferece. Bom, nós também temos o jornal UFMG, que é o principal produto da casa, porque ele faz um resumo das principais notícias do dia, mais análise, nós contamos com colunistas que são professores da universidade que tratam de assuntos como meio ambiente, política, questões metropolitanas e educação. E tem o UFMG Notícias, que é um jornal de muita importância também, que ele é exclusivo para educação, ciência e tecnologia. Então, é um espaço de divulgação científica da universidade, mas também da ciência produzida em Minas e no Brasil. Bom, dentro desse enquadrado aqui fica tanto a equipe de produção quanto a equipe de engenharia. A equipe de produção, especificamente, ela é responsável pelos quatro programas que formam a espinha dorsal da rádio, são os programas feitos aqui, que é o Universo Literário, Conexões, o Express 104,5 e o Noite Ilustrada. Além disso, tem também, dentro da equipe de produção, tem a equipe de esportes, ou seja, que faz o meio-dia e vinte no campus, e também a equipe de redes sociais. Nós somos seis profissionais e oito estagiários, e os oito estagiários são responsáveis pela produção desses quatro programas que eu falei. Além desses quatro programas, nós temos mais de cinquenta programas que são produzidos aqui dentro da universidade, aqui pela comunidade acadêmica, ou seja, por professores, por departamentos, por assessorias de comunicação de outras unidades, que são disciplinas de cursos, por exemplo, tem o Viva Música, que é uma disciplina, ele acabou virando uma disciplina dentro do curso de música, quem produz esse programa são os alunos coordenados pela professora Guida. Então, tem vários modelos de programas que funcionam, tanto como formação complementar, também de alunos de outros cursos, que colaboram aqui com a nossa programação. Olha, a gente tenta fazer um jornalismo de utilidade pública, que a gente chama de jornalismo público, que é um jornalismo pensado para levar aquilo, não só pensando naquilo que a população se interessa, vamos dizer assim, mas aquilo que a população precisa, o que vai fazer a diferença de verdade na vida do cidadão. Então, tem temas que são, vamos dizer, não são muito abordados pelas outras emissoras que a gente trata aqui. Um exemplo é a ciência e tecnologia. Você não vê comumente falando de determinadas pesquisas em outras emissoras, mas a gente, até por estar dentro de uma universidade, por estar dentro de uma universidade, a gente busca dar atenção a essas questões que a gente considera que são importantes para o público. e, assim como tentar buscar um outro olhar, um olhar diferenciado sobre determinadas questões. Eu posso dar um exemplo agora que a gente está preparando uma grande cobertura sobre a questão das ocupações, vai ser uma série especial de mais de oito reportagens para tentar entender a fundo o que acontece esse fenômeno aqui em Belo Horizonte, levando em consideração o déficit habitacional. Então, eu acho que esse é um tipo de diferencial que a gente busca e aprofundar sempre mais em determinados temas para oferecer uma outra visão, um outro olhar para o nosso ouvinte. A gente tem três funções, três objetivos aqui dentro. O primeiro é dar visibilidade à produção de conhecimento da universidade, ou seja, divulgar o que a UFMG está fazendo. O segundo é oferecer uma programação alternativa às outras rádios de Belo Horizonte, da Grande BH, porque a gente fala para a Grande BH em todos os sentidos, música, conteúdo. E a terceira é ser formação complementar para os alunos de graduação. E não é só de jornalismo e comunicação social. Aqui também a gente tem formação complementar, tem estagiários de engenharia, tem estagiários de publicidade, tem os estagiários de outros cursos que fazem programas e os programas são mandados para cá e tal. Então, na verdade, isso é a coisa mais interessante da rádio, que para fora ela é uma rádio educativa, mas para dentro ela é uma rádio escola. Quem faz mesmo o dia a dia, o batidão, são os próprios alunos. Esse transmissor é um desejo nosso desde a inauguração. Rapidamente, o que acontece? Quando nós inauguramos, achamos esse canal, junto com várias pesquisas, com várias pessoas nos ajudaram, principalmente dentro da universidade, a gente sabia desde o início que esse canal era um canal limitado, com a potência mínima. Mas sabe aquela coisa de me dar um limão e eu faço uma limonada? Então, não podia perder a oportunidade. A gente não podia, a universidade não podia e ela não perdeu. A gente foi chiando, mas a gente chegou lá. Então, isso é importante. Agora, já é um segundo momento, que naquele momento a gente tinha tudo, a gente queria já começar com a potência, mas não, acho que foi inclusive didaticamente foi muito importante, até para a gente aprender a fazer essa rádio, a universidade entendê-la. Então, agora chega no momento, oito anos depois, da gente aumentar o nosso sinal, da gente falar mais ainda, para a gente ser mais ouvido. E aí, eu gosto sempre de lembrar uma coisa que é da comunicação. Ao mesmo tempo que a rádio é vitrine, nós também somos vidraça. Então, nessa de vidraça, nós vamos receber críticas de várias coisas, vários conhecimentos que são produzidos na universidade. Isso é normal, isso é importante, é uma universidade pública. Os pesquisadores precisam, e eles já entendem isso hoje, que é preciso falar não só para os seus pares, mas falar também para outras pessoas e principalmente para a sociedade. Então, o aumento da potência, eu enxergo como, para nós somos profissionais, é muito bacana, para quem trabalha na rádio, mas mais do que isso, para o FMG, é uma possibilidade até de uma prestação de contas, do dinheiro público que é investido aqui nas pesquisas, para a sociedade, numa linguagem que a sociedade vai poder compreender, criticar, apoiar, fazer sugestões e por aí vai. Essa é a rádio FMG Educativa, se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.